Eu estou em Foz do Iguaçu e eu vou trazer para você uma série de produtos importados que são produtos fundamentais para a sua viagem, como por exemplo essa mala alemã que se chama Ecolac, produtos da 5.11, que é a 5.11, 5.11, que é aquela marca para a galera que pratica airsoft. Você tem mochila, boné, roupas e por fim, essa marca que eu sou apaixonado, que é a Travel Blue. Tem muita coisa bacana para a sua viagem e você vai ficar doido. Produtos essenciais que você tem que comprar. Então, pessoal, eu estou aqui no maior Duty Free terrestre de todo o Brasil, que é a Cell Shop Duty Free, que fica dentro do Shopping Catuaí Palágio. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar as malas por último e vamos começar com esses produtos aqui, da Travel Blue. Pessoal, olha essa máscara para você poder usar na sua viagem, no avião, para você ter mais conforto. Cara, ela é acolchoada, é muito bacana. Para quem não sabe, pessoal, essa é uma marca inglesa, o preço dela está saindo R$65,00. Olha essa meia, para aquela galera que fica muito tempo dentro do avião, tem problema de circulação. Essa daqui, ela está saindo por R$100,00. Ó, esse daqui é para você colocar as etiquetazinhas na sua mala, lá na sua bagagem, para diferenciar. Você pode escrever o nome, você vem com duas tags aqui, desse daqui, e essas presilhas. Ela está saindo por R$50,00. Aí a gente tem essa daqui, ó, Super Slim, que é a famosa doleira, né? Que é aqui, ó, Monet Safe. Precinho, R$70,00 isso daqui. E aí você tem essa outra aqui para você guardar seus cosméticos aqui. Essa daqui está saindo por R$70,00. Essa mantinha aqui, essa manta aqui da Travel Blue está saindo por R$100,00. Você tem várias cores. E esse outro aqui, ó, essa máscara, eu acabei, acho que, falando errado, né, pessoal? Esse daqui, mas, enfim, esse daqui é um pouquinho mais barato. Esse daqui custa R$35,00. Vamos dar uma navegada nos preços aqui da Five Elev. O anezinho da Five Elev, você tem ele, que eu estava usando no começo do vídeo, saindo a partir de R$140,00. As blusas da Five Elev a partir de R$130,00. Você tem botas, você tem esse material para você poder usar na academia, saindo por R$190,00. Essa marca é muito top, é referência para a galera que é praticante de airsoft. E vamos ver aqui essas mochilas aqui, ó, vamos ver quanto que está. Ele está saindo por R$1.275,00. Esse daqui é um produto profissional para quem pratica esporte. Então, por isso que o preço, ele é um pouco mais elevado. Agora, vamos ver mala. Vou mostrar a mala para você, que é uma mala cara, pessoal. Que é uma mala para você ter praticamente para a vida toda. Olha só o design dela, como é totalmente diferente. Essa mala está saindo a partir de R$690,00. É uma marca alemã desde 1964. E aí, você tem vários modelos aqui. Pode ser para uma do lado da outra, o design aqui é diferente. Essa daqui também está saindo a R$670,00. Você tem várias cores. Eu só não posso confundir com a It ali. Aí, olha só esse material aqui. Olha só o design dela aqui. Vai dizer que ela não é bonita para caramba. Olha isso. Preço dela R$690,00. Vamos pegar outra aqui. Olha essa azul, como é que ela é bonita. Amei, gente. Cadeado aqui em cima. Essa dá R$700,00. Por dentro, tecido dela. É outro patamar. A gente está falando de um produto totalmente premium. E você tem várias cores. Olha essa cor que linda. Bacana, não é? Rodinha dela. Gostei, hein? Aqui você pode comprar até R$500,00 sem pagar nenhum tipo de imposto. Então, esses produtos que eu estou mostrando aqui estão todos abaixo da cota e não influi na sua cota do Paraguai. Então, você pode gastar no Paraguai e pode gastar aqui na Cell Shop do Tifri. Além da Ecolac, você tem várias outras marcas aqui importadas. Uma mais bonita que a outra. Olha essa da Ecolac. Olha essa daqui, grandona da Ecolac. Que lindas cores. Olha essa daqui, gente. Verde. Essas duas cores aqui achei lindas. Olha esse azul. Parece um degradê aqui. Que coisa linda. Olha só essas três aqui. Gostei, hein? O Shopping Catual e Paládio fica aqui na Avenida das Cataratas. Quem vem do aeroporto passa exatamente em frente. Se for na hora do almoço, o estacionamento sai de graça. Se você gostou desse vídeo, dá um pulinho aqui. Sempre tem alguma coisinha rolando, uma promoção. Vou ficando por aqui. Tchau! 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 Tchau!